Olá, o portal O Tempo Online, o jornal O Tempo e o jornal Super Notícia seguem levando até você, eleitor, internauta, as informações em tempo real numa cobertura especial desse dia, não menos especial, que é o dia das eleições municipais. Hoje, cerca de 140 milhões de habitantes vão às urnas escolher o seu futuro prefeito e os seus futuros vereadores nas mais de 5.500 cidades brasileiras. Vocês ficaram, acompanharam ao longo do dia a ancoragem, a apresentação de Rodrigo Freitas, que passou para mim a bola com brilhantismo. Eu sigo aqui com o professor Moisés Augusto Gonçalves, da PUC-Minas, cientista político, que vai analisar os números de momento. Acabaram de sair as pesquisas boca de urna, feita pelo Ibope, encomendadas pela Rede Globo. Professor, é um prazer receber o senhor aqui. O prazer é tudo meu. Os números de Belo Horizonte, em primeira mão, segundo o Ibope, Márcio Lacerda tem 52% das intenções de voto e Patrúzio Ananias, 42%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Então, portanto, se Márcio Lacerda for considerado a margem de erro para menos, ele ficaria com 50%. Logo, apesar da boca de urna, o professor segue indefinido se teremos em Belo Horizonte primeiro turno ou não. A boca de urna está confirmando aquele quadro que nós já tínhamos apontado anteriormente. É uma disputa apertada. A probabilidade de ser concluída no primeiro turno é concreta, mas a probabilidade de um segundo turno também é muito concreta. Vai ser voto disputado, vai ser voto a voto até o final. Se acontecer por um lado ou por outro, ou seja, se houver a definição em primeiro turno ou se não houver, vai ser por uma margem pequena. Uma margem pequena. Vamos falar dos números de algumas outras cidades. Em São Paulo, por exemplo, boca de urna indica, surpreendentemente, segundo turno. Não o segundo turno em si, mas os nomes que estarão nele. Serra com 30, Fernando Haddad com 29 e Russo Mano com 23. Deputado federal pelo PRD, PRB, desculpe, que estava aí encabeçando todas as pesquisas até o meio dessa semana, agora. Teve uma queda de fato e pode não ir para o segundo turno. No Rio de Janeiro, favas contadas, professor Moisés. Eduardo Paes com 69% e Marcelo Freixo com 26. Marcelo Freixo do PSOL, que é uma das grandes figuras aí que o Brasil conhece nas eleições deste ano. É, que a vitória do Paes já era esperada, mas não se pode deixar de registrar que o Marcelo Freixo constitui um fenômeno eleitoral, né? Considerando que o grande peso do governo do Estado, da máquina da Prefeitura e da coligação ampla que foi feita em torno de sua candidatura. Agora, vamos... O eleitor, evidentemente, assim como nós, né, professor, temos os nossos palpites a respeito de primeiro turno ou não. E a gente não pode ir muito além do palpite nesse momento, já que daqui a pouco começam a vir os primeiros números de apuração. Vamos ver o que o eleitor andou falando sobre as apostas de a definição aqui em Belo Horizonte ser definida em primeiro turno ou não com o VT de Gabriela Pedroso. Estamos aqui na PUC Coração Eucarístico e aqui a gente encontrou uma família, a família Salomão, a Maria Aparecida, a Ana Carolina e a pequena Maria Tereza. Que veio acompanhar a mãe e a avó na votação para a Prefeitura de Belo Horizonte. E aí, Maria Aparecida, você acha que dá segundo turno? Ah, com certeza. E você? Também acho que dá? É, eu acho que quem for o escolhido tem que fazer o melhor para a cidade, né? Que é isso que a população espera. Você acha que vai ter segundo turno nessa eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte? Eu penso que sim. São dois ótimos candidatos e eu penso que nós vamos chegar ao segundo turno. E o que você espera de uma próxima gestão aqui para a Prefeitura? Eu espero muito um trabalho na área social e humana, porque a minha profissão é que eu escolhi a melhor que tem, né? Que eu escolhi. Então eu espero muita atividade na área de saúde e educação. Antes de a gente comentar, professor, se teremos os números de São Paulo, os números do Rio de Janeiro, vamos aos números atualizados aqui de Minas Gerais. 603 ocorrências de crimes eleitorais nesse dia, um número bastante significativo. E segundo o TSE, em todo o Brasil, 1.600 urnas eletrônicas foram substituídas ao longo do dia. Lembrando que terminou às 17 horas o horário de votação, que começou às 8 da manhã. Professor, vamos lá então falar de alguns números dessa pesquisa de boca diurna do Ibope. São Paulo, surpreende os números para o senhor ou não? 30 a 20 e 29 para Serra e Fernando Haddad. Na verdade, não surpreendeu, não. O fenômeno russomano foi um balão que foi inflado e que de repente começou a esvaziar. E São Paulo, pelo que significa, a polarização PT e PSDB, que era uma polarização que o Parcelo, inclusive, dos meios de comunicação tinha colocado que estava enterrado, as eleições estão mostrando que não. O PT continua com uma certa força nos grandes centros urbanos, com grandes forças nos grandes centros urbanos. E o PSDB, no coração do PSDB, que é São Paulo, tem muita força e tem o apoio do governo do Estado, etc. Vai ser um segundo turno difícil, mas com uma tendência do russomano a apoiar o Haddad, em razão da questão da política nacional. Então é um quadro ainda que vai dar muito para conversar. O senhor perceba que a aposta total da eleição desse ano do ex-presidente Lula, que é Fernando Haddad, o ex-ministro, o Fernando Haddad, basta lembrar que a campanha, convém lembrar que a campanha dele recebeu mais da metade de todas as doações do Diretório Nacional do PT, nesse ano. A aposta dele, até o momento, deu certo. É, foi uma aposta alta. Agora, o resultado final nós vamos ter que aguardar. O senhor perceba que foram 5%, em torno de 5%, que começou o Fernando Haddad e chega ao segundo turno. O ex-presidente Lula disse hoje, pela manhã, quando foi votar em São Bernardo do Campo, que tinha um nome preferido para Fernando Haddad enfrentar no segundo turno, mas que não diria qual. Eu acho que ele acertou o desejo dele, né? Sim, justamente, porque fortalece, inclusive, além de manter a ideia da polarização em grandes centros, né, fortalece a grande aposta que o ex-presidente Lula fez. E, para ele, o candidato, o adversário ideal para o Haddad seria o Serra, porque nos bastidores se conta com o possível eventual apoio do Russo Mano segundo turno. E aí vem dois motivos também, né, professor? Primeiro, batendo o Serra em São Paulo, é praticamente enterrar um adversário político. Perfeitamente. Por isso que São Paulo, a eleição de São Paulo é uma eleição muito específica, não é? São Paulo acaba sendo, sendo uma vitrine e também um laboratório para as disputas futuras. E, outro lado, o PRB de Celso Russo Mano é da base da Dilma. Exatamente. Então, é um quadro, né? Vamos falar de outros números do Boca de Urna do Ibope, encomendado pela Rede Globo. Lembrando que, em Belo Horizonte, 52 para Márcio Lacerda, 42 para Patruz Ananias. Ou seja, com a margem de erro de dois pontos percentuais, segue incerta a decisão em primeiro turno. Recife. Geraldo Júlio, candidato do governador Eduardo Campos, 51%. É uma dúvida que você vai levar também no primeiro. Olha para o senhor ver. Daniel Coelho, 25% do PSDB, superando Humberto Costa, senador, candidato do Lula, lá em Recife. O presidente Lula perdeu, professor. Perfeito. E mais um detalhe importante pensar é que houve um racha entre o PT e o PSB, alguma coisa semelhante, sob esse aspecto ao que se deu em Belo Horizonte, mas só que com um problema sério, que o PT saiu dividido. O candidato indicado pelo PT na convenção não foi referendado pela direção nacional do PT e o Humberto Costa foi colocado como candidato. O que a aposta da direção nacional do PT é que seria competitivo para o segundo turno. E os resultados estão mostrando aí, pelo menos boca de urna, ainda não é o resultado do TSE, mas de que foi um erro. Sim. E esse foi o erro. E tirado o caminho um candidato à reeleição natural, que é o prefeito do PT, João da Costa, foi tirado do caminho pela direção nacional em nome do senador. E, portanto, Recife é uma derrota feia. Sim. Para quem já tinha máquina há mais de 12 anos. O senhor acredita aí falando do quintal político de Eduardo Campos, o aliado mais perigoso da presidente Dilma Rousseff, o Eduardo Campos. O senhor acredita que o PT está criando cobro ou não para 2014? Eu acho que tem duas coisas. Todo governo precisa de uma base de sustentação, precisa fazer alianças. Obviamente, quando é um jogo político, você construir alianças significa conceder espaços, e, portanto, construir também possíveis adversários. O Eduardo Campos está construindo uma trajetória própria, um caminho próprio, não é? E as possibilidades de vincular-se a candidato X ou Y em 2014 estão em aberto. Não é? Eu acredito que ele esteja guardando o mapa geral do resultado eleitoral no país. Antes da gente falar de outras capitais, lembrando que acabou agora há pouco, às 17 horas, né, o horário de votação. Lembrando que é obrigatório para quem tem de 18 a 70 anos. Quem tem entre 17 e 18 é facultativo, assim como tem mais de 70 anos. Mesmo assim, muitos idosos foram às urnas hoje, como conta a repórter Aline Diniz. Antonieta Rocha, de 80 anos, compareceu ao Colégio Estadual Central, na região centro-sul de Belo Horizonte, para votar na tarde deste domingo. Apesar do voto não ser mais obrigatório para ela, Antonieta faz questão de votar. Eu gosto de votar, eu acho bom para a autoestima da gente, eu gosto. E também, apesar de alguns problemas de acessibilidade, algumas sessões eleitorais não estão devidamente preparadas, algumas pessoas com dificuldade de locomoção, os eleitores, também fizeram questão de decidir o futuro prefeito e os futuros vereadores de Belo Horizonte. O engenheiro civil José Gantor Filho, de 56 anos, votou na manhã deste domingo no Colégio Arnaldo. Apesar do problema de locomoção, José não deixou de cumprir com seu papel de cidadão. Foi muito bom, eles me arrumaram um elevador também, para locomover, e a cadeia de roda foi bem mais fácil. Enquanto Deus permitiu, eu pretendo vir. Isso aí serve de exemplo para todos nós eleitores, que às vezes ficamos desestimulados em escolher nosso futuro prefeito, quem vai comandar a cidade até 2016. Esses são dois exemplos aí de que vale a pena sair de casa e decidir o futuro da nossa cidade. Quem está na linha agora para conversar conosco sobre os andamentos, sobre o fechamento do trabalho, na verdade, começa o processo de apuração, é o repórter Tiago Prata. Está me ouvindo, Tiago? Oi, Tiago. Oi, Tiago. Estamos com repórteres, cobertura ao vivo lá no TRE, na sede do Tribunal Regional Eleitoral, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, com as informações. Quando tiver o pessoal aí para falar, vocês me dão um sinal, por favor. Professor, continuando a nossa conversa aqui, alguns números a mais sobre o Boca de Urna. Salvador, que parecia ser uma fatura liquidada para o deputado da CM Neto, não vai ser. Nelson Pelegrino tem 43%, segundo o Boca de Urna, e o próprio CM Neto do DEM, 36%. Salvador, para mim, não constituiu propriamente uma surpresa, não. Ali você tem o governo do Estado, que tem à frente o Jacques Wagner, e você tem um leque, campo de aliança, que é o Jacques Wagner. Obviamente que esse apoio está sendo decisivo para o crescimento do Peregrino, não é? E uma situação diferente se dá em Porto Alegre, quando a gente esperava uma disputa mais acirrada, houve um descolamento aí de um mês, um mês e meio para cá. Os números do Ibope, aponta o prefeito José Fortunati, do PDT, com 62% das intenções de voto, e a deputada Manuela Dávila, do PCdoB, com 23%, professor. Perfeito. Tinha-se muita expectativa em relação a Manuela Dávila, pouca em relação a Adão Vilaverde, que é o candidato do PT. Mas o Fortunati, eu não digo que surpreendeu, não é? Eu acho que, sendo prefeito, e tendo um grande leque de aliança, e tendo uma máquina, não é? Já tem um propulsor bem forte para isso. Além de ter uma gestão que foi relativamente, foi muito bem avaliada. Então, se eu percebo que são dois casos diferentes. Em Salvador, esperava-se uma vitória tranquila do ACM Neto, não foi o que ocorreu, teremos segundo turno. Entre ele e Nelson Pelegrino, do PT, candidato de Lula, candidato do governador Jax Wagner. Em Porto Alegre, o extremo oposto. Quando a gente esperava uma disputa em segundo turno, acirrada, a tendência é vitória do atual prefeito, ou seja, reeleição de José Fortunati já no primeiro turno. Vamos tentar agora falar com o Tiago Prata, do TRE. Está me ouvindo agora, Tiago? Oi, Tiago. Mais uma vez, Tiago Prata está na sede do TRE com o início dos trabalhos do processo de apuração dos votos. Vamos esperar um contato daqui a pouco. Professor, o que a gente vê em várias capitais do país que terão o segundo turno, como São Paulo, como Salvador também, é essa polarização de escopo nacional, de o campo da presidente Lula contra o campo da oposição. A gente pode esperar isso em capitais importantes. Sim, essa polarização já está posta. Agora, o quanto ela vai incidir no processo eleitoral de 2014 ou não, aí está para ser avaliado ainda. Eu acho que são dois processos distintos. Uma coisa é a disputa para o executivo municipal, onde as questões locais, as questões da cidade têm um peso maior. E outra coisa é a disputa nacional, que inclusive vai depender de uma série de eventos que podem ocorrer nesses dois anos. Agora, não resta dúvida que aquele candidato a presidente que tiver, eleger um número maior de prefeitos, vai ter uma base maior de apoio para o próximo pleito. Vamos olhar aqui também, professor, o Boca de Urna do Ibope em Curitiba, que apontou a liderança, como as pesquisas já vinham apontando, de Ratinho Júnior, filho do apresentador Ratinho, do SBT, está na frente, aqui a gente não tem os dados do momento, na frente do atual prefeito, Luciano Dutti, e também do ex-deputado Gustavo Fruitt. Agora, professor, os números de Belo Horizonte, a respeito aí dessa incerteza, ou seja, nada mais fez do que confirmar as incertezas, né, professor, da Boca de Urna em Belo Horizonte? É, incertezas aflitivas que vão continuar até a apuração final, não é isso? Então, não constitui uma novidade essa tensão até os resultados serem finalizados. Agora sim, de Curitiba, Ratinho Júnior do PSC, 34%, Luciano Dutti do PSB, 29%, e Gustavo Fruitt, do PDT, com 24%. Lá em Curitiba tem esse detalhe curioso, que o PT apoia Gustavo Fruitt. Que, professor, convém lembrar, assim como Eduardo Paes, que tende a ganhar no Rio de Janeiro, no primeiro turno, foram duas das estrelas da CPI dos Correios, onde se discutiu ali o Mensalão, começaram as investigações do Mensalão no Congresso Nacional. Se eu veja, sete anos depois, eles são apoiados pelo PT. Um vai, certamente, ganhar, Eduardo Paes, e o Fruitt não deve chegar ao segundo turno. O que não é história, né? É, o que não é história. Primeiro, aí eu lembro do velho Max, né? Primeiro como tragédia, segundo, se repete como farsa, né? Mas uma observação importante aí é você comparar, por exemplo, o fenômeno midiático com o Rousseau Humano em São Paulo, que estava no primeiro lugar das pesquisas disparado, depois foi esvaziando, com o fenômeno Ratinho Júnior em Curitiba, né? Que veio numa trajetória bastante estável, né? Muito amparado em cima do nome, etc e tal, e consolida na reta final isso. Então, ou seja, é uma candidatura que não foi esvaziada. Caberia aí depois uma reflexão, um estudo, uma investigação, para saber por quê, né? Números de Fortaleza também do Ibope, de Boca Diurna, e o Mano Freitas, do PT, com 28%, o que mostra a força. Lá também houve uma ruptura do PT com o PSB, PSB de Cid Gomes, governador, e Ciro Gomes também, o irmão dele, ex-ministro, ex-deputado federal. Roberto Claudio, que é o candidato do PSB, 24%, e Moroni Torgan, do DEM, 18%. Esses são os números de Fortaleza, o que mostra a força da prefeita Luziane Lins, que não pode ser reeleita lá, porque já está concluindo o segundo mandato. Professor, nosso tempo está encerrando. Uma pincelada geral aí nesses números de São Paulo, lá, como diz assim, tecnicamente falando, o bicho vai pegar. É, o bicho vai pegar. E como vai pegar também, vai ser cheio de tensão e emoção, como o caso, por exemplo, de Salvador, e como o caso, sobretudo, de Fortaleza, junto com São Paulo. E Belo Horizonte, em Avena, segundo turno. Ou seja, nós temos muita tensão, muita emoção e muita aflição nos desdobramentos desse primeiro turno. Falando em bicho, pegando, professor, o município de José Raidã, no Vale do Rio Doce, foi motivo, nessa madrugada, de um ato de vandalismo, né? Uma cidade do Vale do Rio Doce, a casa da vice-prefeita, que foi incendiada, a gente está mostrando aí as imagens agora, a vice-prefeita Janine, parece que queimou o carro e é mais um fato negativo nessas eleições, nessa última semana. Houve três fatos negativos aí do ponto de vista de crime, quando a política vira polícia, né, professor? Tristemente. É esse episódio aí agora que foi, ocorreu essa madrugada, nessa cidade de José Raidã, também ocorreu na madrugada de sexta para sábado, em Ribeirão das Neves, uma pessoa ligada à campanha da candidata e ex-deputada Glaucia Brandão, do PSDB, também foi assassinado e a polícia suspeita, até o momento, de crime eleitoral. E também tivemos um candidato a vereador em Ipaba, né, que foi assassinato numa confusão, se eu vejo um comício, onde pessoas vão armadas, né? Sim. Esse é outro problema, não é? Nossa, a disputa se dá para quem vai reger o destino da cidade e pensar na cidade feliz, cidade de todos, né? O problema é que isso revela que interesses e paixões individuais estão se sobrepondo ao bem comum e caminhando para atos criminosos. E aí o debate vira questão de torcida organizada, né? Torcida organizada de forma criminosa, porque, não é? Veste a camisa e parte para o ataque, um ataque violento e não uma disputa de ideias, de programas, de propósitos. São três realidades que se assentuam principalmente em eleições municipais, né? Sim. Justamente porque ela tem uma especificidade em relação aos outros processos mais nacionais. Porque ali são as famílias, os grupos que já estão ali constituídos. É, e com mais um detalhe, nos municípios do interior, não podemos deixar de esquecer que o grande empregador é a prefeitura. Então essas disputas envolvem não só a identidade com o candidato, mas os interesses que vêm posterior à eleição. Bem lembrado. Professor Moisés Augusto Gonçalves, a gente agradece imensamente a presença do senhor aqui. Muito obrigado. Ele é da PUC Minas. E a gente volta daqui a pouco, às 18 horas, com mais informações sobre as eleições 2012. E a gente volta daqui a pouco, às 18 horas, com mais informações sobre as eleições. E aí